Casa é sua, apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde quinta-feira Sua linda quinta-feira, que pra muita gente já é o famoso sextou Quer dizer, já é fim de semana, né? Galera aí, servidores públicos que já estão em ponto facultativo Já estão de boa aça, né? Mas se você, assim como eu, está trabalhando nessa quinta-feira Véspera de feriado, não tem problema não A companhia a gente faz do mesmo jeito É o mesmo carinho que eu levo aí pra você que me acompanha de casa Ou de trabalho Pela nossa TVCHD, tá começando mais um A Casa é Sua E eu tô ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook Pega seu celular, já acessa Arroba JP News MS Tem também a página Arroba Cultura e TVC E você sabe, por lá é conteúdo Geração de conteúdo, informação ao longo de todo dia Então aproveita pra curtir, pra comentar Pra compartilhar nossa live E fazer esse conteúdo chegar pra um montão de gente Ó, pode mandar WhatsApp também Manda lá selfie, áudio, vídeo Faz uma videochamada pra mim No 996697152 E hoje, quinta-feira, dia 14 de abril É o dia internacional do café Já até teve matéria especial no TVC agora Sobre o café, que aliás, eu adoro Não passo um dia sem tomar meu galinho de café É santo! Ó, e como é quinta-feira, também é dia do nosso quadro Explicando Direito Também é dia de TBT aqui em casa E hoje é o último dia pra participar do sorteio Aquele kit de ovos de chocolate da Copenhague Então pega seu celular e precisa mandar uma selfie Cola o rostinho aí na TV Manda selfie, comprovando que você tá me assistindo Que você tá acompanhando a casa sua E manda aqui no nosso WhatsApp Que tá aparecendo aí na tela Você tem até o final do programa pra fazer isso, hein? Não enrola, porque no final do programa Eu vou falar o grande sortudo ou a grande sortuda Que vai faturar ovos de chocolate da Copenhague Olha, chique demais, hein? Vamos começar esse programa? Vamos com o nosso primeiro quadro do dia O Explicando Direito E eu tenho uma pergunta a te fazer Você já teve alguma dúvida jurídica E não sabia onde conseguir essa resposta? Ou ainda, já pensou que seria algum caso aí de justiça E na realidade poderia ser resolvido mais facilmente Durante uma mediação? Pois é, isso é mais comum do que parece E pra ajudar os moradores aqui de Três Lagoas Que possuem essas necessidades Que foi criado o projeto Ajuda Legal Lá na UFMS aqui da nossa cidade Um trabalho prestado por alunos Do curso do Direito do Campus Totalmente de graça A gente vai te explicar direitinho Sobre essa iniciativa Com a coordenadora do projeto Minha convidada do dia A professora Heloísa Portugal Então, roda a vinheta Já estou aqui ao lado da minha convidada A professora Heloísa Boa tarde, professora Seja bem-vinda aqui em casa Obrigada, Tati Boa tarde, boa tarde a todos É muito bom estar aqui O prazer é nosso E hoje a gente vai falar sobre cidadania Prestação de serviço Como que a comunidade pode ter esse acesso Que por vezes são tão básicos Mas também tão escassos Para algumas pessoas, né professora? Vamos falar do projeto Ajuda Legal De onde que partiu a ideia de criar esse programa, professora? Nós, professores da prática jurídica Estávamos conversando no pós-pandemia E sentimos a necessidade de aproximar mais da população Principalmente que sofreu muito nesse pós-pandemia Com problemas de acessibilidade De resolver conflitos E por isso, eu e a professora Ancila Também coordenadora do projeto Conversamos sobre essa possibilidade De alcançar a comunidade carente E na prática, como é que funciona? Na prática funciona bastante simples As pessoas, moradores de Três Lagoas Com vulnerabilidade econômica Fazendo um parênteses aqui O que seria essa vulnerabilidade econômica É a baixa renda Nós usamos os critérios da defessoria pública Então, se você se enquadra nessa situação Em média de três, dois a três salários mínimos Você pode procurar o projeto Ajuda Legal Que fica na universidade Ali na frente do quartel E você pode procurar e solicitar o auxílio Indo lá, você será atendido Pela nossa equipe Que irá fazer uma breve entrevista A você Para fazer esse encaminhamento Então, a gente faz a acolhida E essa triagem Para ver qual seria a melhor solução Para a sua dúvida Para a sua pergunta Seu problema Sua demanda Enfim Professora, então assim Vamos supor De repente a pessoa que esteja nos assistindo Esteja com uma demanda Exemplo O pai que deve a pensão alimentícia Talvez O reconhecimento da paternidade Um divórcio Ou o reconhecimento de uma união estável Enfim São algumas situações Que podem estar ocorrendo Com alguém aí em casa Exato E aí São coisas que vocês podem ajudar Que podemos ajudar Podemos atender Se você está com essa demanda Com esse problema Você pode ir até a faculdade Que nós vamos encaminhar Esse tipo de situação que você falou Tati É bem comum Questões de família Questões de alimentos É bastante comum Acho que a maior parte das demandas São de área de família E você pode ir até o escritório da prática Que ou você será encaminhado para uma mediação Que é uma resolução sem precisar ir ao judiciário Uma resolução consensual Ou se for o caso Se for essa a necessidade Nós iremos trabalhar na parte judicial Lembrando Sempre fazendo a triagem De população de baixa renda Para que não haja Nenhum conflito de interesse Com a OAB Que é nossa parceira Então a OAB é parceira do projeto Poder Judiciário é parceiro do projeto E nós atendemos esta parcela da população A senhora citou casos de família Isso Fora isso O que mais que é muito frequente? Tem questões patrimoniais As pessoas estão em dívidas Infelizmente Esse pós pandemia Nos trouxe heranças não muito agradáveis E um pouco Então existem muitas situações de débitos Problemas patrimoniais Problemas de trânsito Nós não fazemos questões trabalhistas Isso é muito importante Deixar claro Porque também há uma grande demanda Há uma grande demanda trabalhista Mas a faculdade não trabalha Fazendo um trocadilho Não trabalha com trabalhista O projeto não atende causas trabalhistas E fora essa situação de direito de trabalho As demais situações Que são os campeões de bilheteria Que são situações patrimoniais Danos de acidentes de trânsito Por exemplo Não só dívidas Mas questões de acidentes de trânsito E questões de família Podem procurar Além das situações judiciais É bom a gente lembrar também Que o projeto atende Que o projeto atende outras situações Se você tem dúvidas A gente falou no começo das dúvidas Você está com questões que não precisam necessariamente de um processo Você precisa de uma orientação em como fazer determinadas questões Documentação Existem muitas pessoas que ainda não tem documentação básica Precisa de uma orientação Onde tirar Onde fazer O projeto acolhe E encaminha as pessoas para as suas demais soluções Bom, professora A gente está falando de uma ponta Que é a ponta da comunidade Que se beneficia com o projeto Ajuda Legal Mas na outra ponta dessa história Nós temos quem trabalha As mãos de quem articula e faz acontecer Temos a senhora e a professora Ancila Que são as coordenadoras Exato E tem um time aí de mais de 300 alunos Nossos guris Como assim a gente Os pupilos Nós temos um grupo de sete alunos Que é entre aspas A comissão de frente Que faz as entrevistas e a acolhida E atinge no projeto Que participam nos bastidores Mais ou menos 315 alunos Que são os alunos Que estão na prática jurídica Dos cursos matutino e noturno E que fazem sistema de plantões Durante toda a semana Para atender as demandas Então nós estamos preparados para lhe receber Aliás, esperamos que nós tenhamos Um atendimento Um volume de atendimento Bom Porque preparados nós estamos O time é grande O time é grande Então são cerca de 315 alunos Das disciplinas de prática Divididos nos diversos horários E mais esse time específico Da acolhida de sete alunos Então quase dá 320 Com muito carinho Chega em 330 Se organizar certinho Se contar assim Homem a homem Chega em 400 Eu estou sabendo Professora Última pergunta A comunidade pode chegar Não precisa fazer um agendamento prévio Ou ele é necessário O endereço a gente passou Que é o Campo Zoom É aquele que fica ali em frente ao quartel Na capital Olímpio Mancini E quais são os dias e horários de atendimento? Muito bem Para ser essa feita Essa acolhida inicial Não precisa de um agendamento prévio Você pode vir Na segunda-feira À tarde Terça-feira Matutino Terça-feira À tarde Quarta-feira Não tenho esse processo de triagem Se você precisar ir na quarta Você vai ser agendado Certo Não tem a equipe ali Porque a gente precisa do trabalho interno também E na quinta-feira Matutino E quinta-feira Vespertino À tarde também Então nesses dias Se você for Você já vai ser atendido Certo Não precisa agendar horário E também não tem espera Por enquanto nós estamos sem espera E dá para você ir É bem rápido É bem rápido Na hora já é atendido Conforme a necessidade Podemos agendar um segundo momento Por exemplo Se for uma causa De dívida Como nós falamos A gente pode convidar a outra parte Para buscar uma composição Então a gente agenda Uma segunda Um segundo momento Com a outra parte Para compor E nesse sentido É agendado Mas você não precisa De agendamento prévio E tem algum WhatsApp Para alguma dúvida De repente Coisa rápida Só para eu saber Se vão poder me ajudar Se tem gente Para me atender Sim Nós temos O telefone Da própria faculdade E temos O nosso O WhatsApp Do projeto Então 67 É exclusivamente O WhatsApp Certo Esse Não adianta ligar Não adianta ligar Que é só texto 67 9 9239 1864 Maravilha Professora Muito obrigada Parabéns pela iniciativa Muito obrigada Volte mais vezes Para falar também Dos bons frutos Que o projeto vai colher Daqui a pouco Com certeza Esperamos você lá Já estamos tendo Sim Professora Obrigada Excelente feriado Boa Páscoa Para a senhora Para vocês também Excelente Páscoa Obrigada Vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Vai mandando selfie Vai concorrendo aqui Porque tem Chocolate da Copenhague E tem também Mário Verdano No próximo bloco Fica por aí Pronto Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 6721043571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios Mais informações Ligue no 3919 1190 Já estamos de volta Com a Casa Sua Desta quinta-feira Famosa véspera de sexta Que para muita gente já é dia de descanso Mas para mim ainda não E não se esqueça Amanhã é sexta-feira Santa Feriado Nacional Mas a gente tem compromisso Tem a Casa Sua amanhã também Então você de folga Por favor, nos prestigie Porque eu estarei aqui pontualmente Ó, deixa eu mandar beijo Vou mandar beijo Para o Ivanilson da Silva Borges E para a Sara Cristina Que está aqui dando boa tarde Na nossa live do Facebook Lá na página Cultura e TVC Boa tarde E um beijo grande para vocês dois Ó, tem também mais beijos E esse eu vou pedir Para a minha produção maravilhosa Por favor, Matheus, Thiago Coloque na tela Isso, vamos começar por essa duprinha Azuleide e o Gael Azuleide já mandou na mensagem Assim, pedir para o Gael Olhar para a foto E fazer uma carinha fofa Essa foi a carinha fofa do Gael Tá aí, quem mais? Eu e Mário Verdão Ontem com um quilo de ovo de Páscoa na mão Quem está comigo nessa foto É a Rosane, moradora do bairro Maristela Quem mais? É a Letícia Duarte Gatíssima Letícia Letícia, ó Mandou essa foto Para concorrer ao Chocolate da Copenhague Eu vou dar uma colher de chá Eu vou deixar você concorrer Mas a foto tem que ser selfie com o rosto na TV A Laísiane também Dona Laís Mandou a foto para o nosso WhatsApp Mas aí, ó Tem que ser a selfie com o rostinho colado na TV Assim não vai valer Quem mais? Acabou? Gelinda A dona Gelinda Não falou qual que é o bairro que mora Mas tudo bem Também prestigiando a casa sua Mandou selfie com o rostinho colado na TV Essa aí está concorrendo Muito bem, dona Gelinda Parabéns Obrigada pela foto Boa sorte Estou aqui, ó De dedinhos cruzados Quem mandou selfie Que não estava com o rostinho colado Tudo bem Eu vou dar essa colher de chá Mas só dessa vez No próximo sorteio Tem que colar o rosto na TV E fazer a selfie Comigo E Mário Verdam também E aparecendo Por favor, hein Bom, vamos seguindo aqui O A Casa é Sua No final do programa Eu anuncio o nome do sortudo Ou da sortuda Que vai faturar Chocolate Copenhague Hoje é quinta-feira Dia de Hashtag TBT E o nosso quadro Essa semana Está em ritmo de homenagem Nós falamos recentemente No Sessão Pipoca Aquele nosso quadro Que é exibido às sextas-feiras A respeito da aposentadoria Do ator norte-americano Bruce Willey Aos 67 anos Isso ocorreu após O diagnóstico de afasia Que é um distúrbio de linguagem Que afeta a capacidade De comunicação do paciente Aliás, esse assunto Será tema do próximo Ter Saúde Aqui no programa Então nada mais justo Do que hoje A gente relembrar Os clássicos filmes De toda a carreira Que a gente tem aí Do nosso querido Galã Careca Maravilhoso Bruce Willis Roda a vinheta Hashtag TVT Quinto Mais parece sexta Do que quinta Mas ainda é quinta Boa tarde amiga Mari Boa tarde amiga Tati Boa tarde a todos Que estão nos assistindo Eu estava vendo você Mandar beijo ali Antes da gente começar Eu quero mandar um beijo Para a dona Angelinda Porque ela assiste assim Desde as onze Na verdade acho que Desde as sete Lá com a Ana Cristina Seis e meia Até agora Quando acabou A casa é sua Ela sempre está Na nossa programação Verdade Um beijo para a senhora Você sabe o bairro De onde ela nos acompanha Eu não lembro Não lembro Mas ela sempre manda Se fosse para chutar Eu acho que é Santa Luzia Santa Luzia Se eu não estiver enganada Dona Angelinda Manda aqui no WhatsApp Manda O bairro que a senhora Nos acompanha Obrigada por toda essa audiência Por todo esse carinho E também carinho Com todo mundo aqui Com todo mundo amiga Toda a nossa equipe Aqui no jornalismo E você viu que ela mandou Uma foto com a TV Ela tem uma TV na cozinha Enquanto ela está lá Cozinhando Ela está assistindo a gente Está arrumando a mesa Do café da manhã Toma café da manhã Com a Ana Cristina Depois tira a mesa Já vai arrumando Já vai arrumando pro almoço Com Israel Espíndola E fica até a sobremesa Comigo Exatamente Conosco Conosco Então tá bom É de gente assim Que eu gosto Pois é Eu também Bora falar de TBT Bora falar Você já postou? Não postei Nem eu ainda Mas até meia noite é hoje Ah com certeza Não postei ainda Mas vamos falar Vamos falar de Bruce Willis Igual você já tinha falado ali pro pessoal Já falamos dele aqui no Sessão Pipoca Ele está afastado Vai aposentar por conta da afasia Que é o diagnóstico que ele teve Mas a gente sabe que Bruce Willis está presente na vida de muita gente aí Desde drama, suspense, ação principalmente Principalmente né Que é o melhor papel que ele faz Pra mim, Mário Verdun Mas vamos lá Vamos falar de alguns Vamos relembrar Vamos relembrar Nada mais justo do que homenagear esse grande nome do cinema Pois é 67 anos amiga Maravilhoso Nem parece Nem parece Comemorou agora no dia 19 de março se eu não me engano 67 anos Então bora O que você separou pra gente? Olha lá Vamos ao primeiro Esse daí é Ah, Tirazinha Puro Esse daí é Tirazinha Puro É de 2010 esse filme É uma comédia com ação né No qual ele Nossa, é mesmo Ele participa desse Eu só lembrava do outro Ele é um detetive Que ele vai atrás de um cartão de beisebol Se eu não me engano E aí ele tem como parceiro Aí Nesse filme de Ação com comédia É de 2010 amiga Mas assim Antiguinho Antiguinho né Mas assim Eu adoro Eu acho que eu já assisti umas duas, três vezes esse filme Meu irmão também Que está em casa me assistindo Já assistimos juntos várias vezes E quem não assistiu Pode assistir porque Tem que ter dica aí pro feriado prolongado Pois é Aliás você trouxe só dicas de filme né Só dicas A gente relembra Mas também quem não viu tem oportunidade de ver E quem já viu pode rever Porque o feriadão tá aí Pois é Mas sem queimar o cartucho de amanhã Do sessão pipoca Ah não Sem queimar Então o PH mata a gente Vamos pro próximo Acho que esse é Lágrimas do Sol É um filme aí de 2003 É Esse já é de guerra 2003 Isso é um filme de guerra De ação e drama No qual ele vai pra uma selva Pra resgatar uma médica E chegando lá nessa selva Tem essa médica claro Isso eu já vi Olha que eu não lembrava Ela fala que só vai sair de lá Se ele ajudar também os 70 Isso Os 70 nativos E aí ele pensa Para como isso era uma missão pra ele Levar ela E já que tem que levar os 70 Ele dá a cara tapa aí E vai levar os 70 Cara, esse filme é muito bom É muito bom Vou falar que eu assisti Porque o Bruno O senhor, meu marido Me convenceu Porque eu não sou muito fã De filme de guerra Eu também não Não, depende Depende o filme Mas esse aí É muito bonito Eu curti demais É muito só Chorei Me emocionei Fiquei com raiva dele Em alguns momentos Com certeza Porque o lado militar dele Fala mais alto, né E aí depois O lado humano dele É igual eu tô te falando Ele foi pra buscar a médica Mas até ela convencer ele Que ele tinha que levar os 70 Exatamente E aí Carrega os caramba Nas costas Nossa Machuca E vai E para E ajuda E faz o trem acontecer E será que é um filme Baseado em uma história real? Então eu não sei te dizer Mas é bem bonito Mas é bem bonito, gente Quem não assistiu Pode assistir Prepara os lencinhos É O que mais tem pra gente? Terceiro Próximo a gente tem Pulp Fiction É um filme dele aí De 1995 É um dos primeiros Que ele é protagonista Nossa, isso tem quase a nossa idade Pois é Que esse é o Se eu não me engano É o que tem o John Travolta Se eu não me engano É um filme assim Muito top Tem o do Tarantino É É um filme assim Dos melhores Tem o John Travolta Me viu, Tati Muita gente E aí mistura assim Grandes temas, né A gente tá falando de máfia De paixão De muito sangue Muita ação Muita ação Pra quem é fã de Bruce Willis Com certeza já assistiu Eu acho que mesmo que ele faça um filme romântico Não é possível que não tenha uma cena de ação Não tem uma porrada Não tem como, gente É o Bruce Willis Não tem como Mas esse eu confesso que eu nunca vi Esse eu não me recordo também não Nunca assisti Mas assim, pesquisando lá É um dos filmes mais assistidos dele Mais assistido E olha que é um dos primeiros que ele fez Pois é, mais de 20 anos Pois é Que mais? Próximo e último Que não poderia faltar Esse foi a escolha do nosso amigo PH, viu É o Sexto Sentido É um filme assim Muito bacana O PH até recordou comigo ali nos bastidores Que é um Reconhecível, né Cabelo Jovem desse tanto Muito jovem E esse menininho aí Eu acho que ele fala assim De frase Tipo assim, ó Eu só consigo ver gente morta Alguma coisa do tipo É um psicólogo Eu acho que ele faz parte do Eu acho que ele faz o papel de um psicólogo É um filme mais de terror, né É mais pressa É mais drama Mais suspense, né Suspense Não tem muito terror Mas suspense tem muito nesse filme PH ajudou a escolher comigo Porque também é um dos filmes do Bruce Mais queridinhos aí Então fica aí pra galera que tá em casa Esse eu vou ficar devendo E relembrar Olha, ele tá classificado aqui como terror É Você foi muito boazinha dando suspense Suspense Eu vi suspense Não tem muito assim o terror, né Ai amiga Esse eu faço Esse eu vou ficar devendo Olha, dependendo do terror Eu até assisto Igual este Mas mais do que isso já não Mas eu vou falar Ficou faltando duro de matar Ai E mercenários Os mercenários Verdade Duro de matar 4.1 2, 3, 4, 5 10 Aproveita o feriado prolongado Vai maratonar o duro de matar De 1 até 1 milhão É Porque são tantos Não, e esse tempinho de Três Lagoas Tá favorável Tá favorável Pra assistir um filme Aliás, esse tempinho de Três Lagoas Favorável Tá favorável pra maratonar filme, série Mas também tá favorável Pra fim de semana Pegar o que? Churrascagem E eu tô sabendo que a senhora vai E a senhora também Eu vou também Quem participou, participou Quem não participou Não participa mais O churrasco, aliás, espera O ingresso do churrasco Da churrascagem Vai ser sorteado ainda hoje Pela nossa programação Porque valia tudo Valia a Rádio Cultura FM Band FM Todos os programas aqui da TVC Valia tudo Tudo Mas, aqui em casa Ainda rola o sorteio Do ovo de páscoa da Copenhague Nossa Aqui o clima também tá combinando O que o clima A gente tá limpa na geladeira Não vai derreter Já temos o nome do sortudo Da sortudo Da minha equipe de produção Sim, trinco Temos 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 Maria Augusta Ribeiro Trajano dos Santos Parabéns 807. 807. Ali no Vila Nova. Até as 17. Até as 17 horas do dia de hoje, que amanhã é feriado, hein? Amanhã não vai abrir. Se não vir, buscar algo, eu vou levar pra casa. Mari, help, vai comer tudinho. Mari, vamos dar tchau juntinhas? Vamos. Mas antes, espera, segura essa emoção. Seguro. Beijo pra galera da Loja Estrela Casa e Decor, a loja que você sabe. Me ajuda a compor o meu cenário. Tá pensando em reformar, trocar algum móvel de lugar? Só lá antes. Na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa, agora sim, juntinhas na Câmara 3. Vamos dar tchau? Vamos. Mas, miga, você volta segunda, né? Com certeza. Tá bom. Com certeza. Tá bom, no 3, hein? 1, 2, 3. Beijo, tchau. É sua. Apoio Estrela Casa e Decor.